E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa aquela força no like aí, mano. Se possível, compartilha o nosso conteúdo aí. Você sabe muito bem que você nos ajuda muito aí quando compartilha o nosso conteúdo. E aí, neguinho? É isso aí, mano. Vamos falar sobre Renato Albani. Eu acho ele engraçado pra caramba. O senhor gosta dele, o bigodinho? Gosto. Gosta do Albani mesmo? Eu gosto do Renato Albani. Eu gosto do Afonso Padilha muito. Gosto muito do Afonso Padilha. Eu sempre falo bem dele. Afonso é foda. Porque assim, mano, o Ricardo Ventura... Ricardo Ventura? Que Ricardo, cara? Não, o cara é. Tiago, caralho. Tiago Ventura é meu brother. O Tiago Ventura, ele foi engraçado no começo, mas eu acho que hoje em dia ele ainda tá lá atrás ainda. Tipo, ele não atualizou. As piadas? É, então. Talvez. Tem aquela coisa da nostalgia e pá. Ah, e hoje eu vejo o Tiago Ventura como eu assisti a série lá do Vince Gantt Island. Sim. Porque eu falo assim, mano, a primeira temporada foi tão boa, mas tão boa, que a segunda temporada foi tão horrível, que eu assisti todos os episódios na esperança de que ela fosse... Em algum episódio ia ser bom, que nem a primeira. Qual que eu acho que é a parada do Tiagão? O Tiagão meio que revolucionou... Sim. ...essa parada. Sim. Era uma parada que tava um pouco morta. Trazendo as paradas... Trazendo as... Isso. Não, morta que a gente fala, mano. A gente tá falando assim, mano, você tem público, tem público. O Tiago Ventura catou o público quebradona... Quebradona e trouxe... Falando de umas paradas que, mano, nunca os outros... E quando os outros falavam... O público quebrada não ia, mano. Outros caras, quando falavam, ficava estranho. Não tô falando público quebrada, Jovem. Tô falando público quebrada, meu pai. É, público quebrada é eu. É, o senhor, os caras que dão um trampo, todo mundo tá o trampo, pega ali, não ia nesse tipo de rolê. Eram poucos que iam, mano. Já o Afonso Padilha... Dizem que o Afonso Padilha... Outro dia eu falei bem do Afonso Padilha, o pessoal falou que ele pega as piadas de um outro cara. Eu assisti o outro cara e não senti isso, não. Acho que o cara era bom, mas acho... Às vezes é só pra polemizar. É. Mas aí, Renato Albani... É Albani? Albani. Albani. Ah, o Murilo Couto também, é outro que eu gosto muito. Ah, o Couto é foda, cara. O Couto é foda. Aí o Renatão tava no podcast do TicaracaticaCast, do Bola e do Carioca. Bola e do Carioca. E aí ele falou sobre o último relacionamento dele. E aí, nessa parada, ele falou... Eu tava falando sobre rede social, né? Isso aqui tá virando a porra de um canal de relacionamento. Tá, mano, tá, mano. E a galera gosta de ver essa porra, mano. Se eu tiver que ser conhecido por isso, eu já vou cancelar esse bagulho também. Não, se eu tiver... Ó, próximo podcast que eu chegar, aí os caras falam assim... Não, Negão, você fala muito sobre relacionamentos e tal. Eu falo, irmão, você tem 10 minutos pra falar de... Ó, vai ser a nova regra. 10 minutos pra falar de rastrismo... Não, mas é... 10 minutos pra falar de Bolsonaro... Mas sabe por que faz tanto sucesso o senhor falando de relacionamento? Porque o senhor é um cara que é casado há mais de 23 anos. É, 23 anos. Caralho, tipo assim, essa bagagem que o senhor tem, tem que usar pra alguma coisa, mano. É possível que a gente não vá fazer dinheiro com isso. É só vocês casarem e ficarem 23 anos. Quantas pessoas o senhor conhece, sem ser mais velhas, de família, mas de amigos que tem esse tempo de casamento? Se eu for juntar todos os casais que eu conheço, dá uns... 6. Só 6. No máximo, assim. No máximo, a gente tá no alto. Assim, que bateu 20... 3. Que bateu 20. Que bateu 20. Assim, da mesma faixa etária que eu, óbvio, né? Mano, eu acho que eu só conheço... Mais velho que eu, conheço vários. Eu acho que eu só conheço o senhor e o meu tio Guinho e a minha tia. É. Só dois. Não conta porque você tá citando a sua tia e a mulher do seu... É, então família não vale. Não, e você tá citando a mulher do seu... Ah, não, você tá citando outra tia. É. Ah, tá. Entendeu? É, então, mas vamos ver aí, ó. Eu conheço 3 no máximo. 4 e 25. O Renato fala, também fala sobre essas paradas de rede social que você tem que... O Renato é novão, Renato é novão. Ainda tem muita xeraga pra fazer. O dele não chega a ser casamento igual do seu. É. Mas ele fala mais sobre o hate que você leva quando você termina um relacionamento e não posta aquelas... Ah, tá. Tem que postar um textão. É, entendeu? Você vai ver ele falando aí, ó. Eu também não. Não, porque... Não, olha só. Teve um vídeo... Explique-se. Que no meu show, a gente... Peraí. 1 e 25 ou 4? 4 e 25. Ah, tá. 4. Eu pensei que ia entender você falar 1 e 25. 4. 4. Vamos ver. O cara ficou mauzão. O cara ficou mauzão. É, porque eu detesto cometer gafes assim. Mas a gente comete gafes o tempo inteiro. É. Enfim, esse ponto. Terminei lá em setembro. Que fique claro... Nunca falei desse assunto aqui. Primeira vez que eu vou falar desse assunto. Caraca, na internet. Na internet, primeira vez que eu vou falar desse assunto. Então vamos ver os comentários dos haters. Vai, irmão. Dos haters. Vai. Por quê? Quando eu terminei, eu terminei. Não tava legal, não sei o quê. Você que terminou. Eu fui lá e decidi terminar. Eu falei, cara, não tá bacana. Tá muito pesado. Muitas coisas. Enfim, coisa de relacionamento também. Sim, sim. O que acontece? Terminei. Foi de comum acordar e falar, ah, não posta que terminou. Porque não precisa anunciar. Eu também acho meio bosta esse negócio de anunciar. Parece que a pessoa anuncia que terminou o namoro, bota uma foto preta e branca, parece que os dois morreram. Isso. Parece foda velória. Pra mim só faz sentido. Não, tem que ter uma vírgula aqui também. Faz sentido quando o casal é comercial. Tipo o Tatá e o Cielo. Isso. Quando o casal faz conteúdo junto, quando o casal tá sempre aparecendo. Até mesmo o senhor e a Cleide, né? Porque os dois fazem... Faz sentido quando é nesse naipe. Tipo assim, quando o casal é comercial. Sim. Quando o casal não é comercial, por exemplo, se o Renato namora com a mina que trampa com ele, mas ela nunca aparece, pra mim isso não faz o menor sentido. Aham. Tá ligado? É, terminou, cara. É que tem outra coisa que pessoas querem importar de famosos, velho. Isso. Aí acaba descendo as classes, até chegando na classe barra, e aí é zoado. Aí é zoado. É zoado. Vai que vai. Exatamente. Beleza, terminei e tal, não sei o que. Tive bastante problema com esse término aí. Muita... Nossa senhora. Muita treta. Enfim. E aí, o que que acontece? Que bom que fique claro também que... Aí os caras... Aí agora que eu postei que eu tô namorando enquanto menino, Aí começou... Ah, não vai falar? Ah, não sei o que. Tem que... Ih, trocou a mulher? Aí tá rolando várias coisas. Achando que eu traí minha ex-namorada com a minha namorada, enfim. Aí começa a inventar um monte de coisa. Aí fodeu. Aí o que que acontece? Acontece que é o seguinte. Aí fala... Ela zera amiga. O pessoal tava falando... Ela zera. Ela zera. Eles falam... Ela zera. Z-E-R-A. Ela zera. Ela zera. Ela zera amiga. Ela zera amiga. E aí você trocou a mulher pela amiga. E aí você traiu. Não teve traição nenhuma. Zero. Da minha parte. Você terminou. Terminei. E o que acontece? Ia ter um casamento... É bom que fique claro agora. Ia ter um casamento... Eu conheço... Já conheci a Ju, que é minha namorada, é óbvio. Mas ela era noiva também. Eu era noivo, ela era noiva. A gente nunca nem tinha falado e tal. Enfim. Sim. Mas já estivemos no mesmo lugar. Talaricagem. Não, a galera fala isso aí. Fala o quê? Talaricagem. Talaricagem. O pessoal vai no perfil da minha mulher e fala que ela é talarica, cara. É outra coisa. Aí vai lá. Talarica. Pelo amor de Deus, cara. Mas conta a história do casamento. Aí o que acontece? Ia ter um casamento. Ia ter um casamento. Eu ia... É... E aí terminei. Terminei. Eu ia ser padrinho, acho que eu ia ser, porque ele já... Ele me convidou já, né? Ele já tinha levado... E aí, como eu terminei... E era um grupo de amigos meus. Era um grupo de amigos de umas meninas que até são bailarinas, do Faustão, era bailarino do Faustão e tal. Tá. E que a Ju é amiga desse povo, a minha namorada. E aí o que acontece? É... Terminei. E aí ela, inclusive, nem foi ao casamento, minha ex. E aí elas estiveram... Como as meninas organizaram, e foi bem ali em setembro, eu não avisei nada e tal, chamaram a minha ex por despedida. Tá. E aí... E ela não ia ser madrinha, nem no casamento ia mais. E aí... Mas quis ir nas despedidas. Mas nas despedidas se encontraram. Se encontraram, aí tem foto. Puta... No casamento, a Ju, que já ia ser madrinha, porque é amiga do casal há anos, até mais antes do que eu... Peraí, a Ju é a ex ou a atual? A Ju é a atual. Ah, tá. Então, tipo assim, quando o casamento estava marcado, pelo que eu entendi, ele ainda estava com ela, com a mulher. Aí ele terminou, começou a ficar com ela, com a Ju... Certo. E a Ju foi numa despedida junto com a ex dele. Tipo, com esse edifício. Tá, e aí tranquilo. Vamos ver aqui. Também estava separada. Aí botou nós dois para ser padrinho junto. Estava separada mesmo? Estava. Estava. Não, ela já tinha mais de um ano já. Ah, tá. Voltou a gente para ser padrinho junto. Aí nós fomos padrinho junto, né? Aí conversamos. Imagina ir pano para a manga. Eu tive um negócio ali que, bicho, eu bati o carro no dia anterior, do casamento, tava com a cabeça, bati o carro, ela ajudou ali, porque ela, o pessoal ligou. Ela é mecânica. Não, ela é mecânica. Ela mexe com a mão, mano. Isso ia ser bom demais. A menina chega com a caixa de mecânica. Olha, o filtro, a bomba de gasolina. Vira a chave. Vai. E ela assim, com a mão no carburador, assim, ó. Tá vendo, mano? Caralho, velho. Aí, ó. É isso, ó. Imagina essa história sendo contada numa roda de mulheres. Olha que fórmula... É, uma roda de mulheres. Uma roda de mulheres seria, mano, olha, quase aquela magia negra, sabe? Uma roda de mulheres humoristas aí. Caralho, só que faltava, né? Foi uma situação que ela estava... Todo mundo já tinha ido dormir, ela estava acordada, ela arrumou um guinche para levar o carro, não sei o que dizer. Caralho. E a gente ia ser padrinho junto, e aí isso deu pano para a gente conversar, começamos a ficar, e aí ficamos, e aí fomos embora. Só que aí, galera, tá rolando assunto de que a gente viajava junto, em casal, eu... Não, mas começa a inventar a pá de coisa, velho. É por causa daquela mina que era do Globo Esporte, tá ligado? Aham. E por causa que parece que ela era amiga... É, a do Globo Esporte. É, aí agora... A do Globo Esporte era foda, mano. É, tá ligado? É por causa da mina do Globo Esporte, mano. A do Globo Esporte comentava nos posts, meu casal. Aí é foda também, mano. Aí é foda, cara. Caralho, mano. O bagulho tá pique um vírus, tá ligado? Falhando para todo mundo, mano. Se você tiver foto com a ex do cara, fodeu, mano. Fodeu, mano. É isso mesmo. Esquece. Fui na lua. Não, porque a gente viajava junto de casal, nós quatro. É mesmo. Eu, cara, eu nunca, eu nunca, vai se fuder. Outra coisa é que eu traí minha ex-namorada com a minha torna. Pô, se eu traísse... Sinceramente, se eu tivesse traído minha ex-namorada, vocês acham que eu já tinha vazado isso aí? Fácil. Porra, do jeito que é, ainda mais. Do jeito que é, pô. O Léo, hoje em dia. Ainda mais quem, quem quer, quem gosta de falar, já tinha vazado. Então eu tive um monte de problema e eu fiquei caladinho, porque pediu para ficar calado e tal. Fiquei na minha e tal. Só que eu tive problema para um caralho nesse término de namoro. Graças a Deus, agora eu acho que acabou. Acertou. Acertou. Bom, que bom. E aí, mas assim, que fique claro. Eu não tinha casamento marcado. A gente, ai, largou o casamento? E se tivesse casado também, que se foda, eu não quero continuar, eu termino, né? Quem quer terminar, termina. Quem quer continuar, termina. Quem quer continuar, continua, né? Aí tem uma galera que posta assim no seu, acha foto, né? Que elas estavam no casamento ou na despedida e fala, descobri tudo, ó. Sou do CSI, as meninas amam, sou do CSI, descobri tudo. Tem uma série, mano, que eu sou viciado desde mais novo. Você deu uns 10 anos, 15 anos, chama-se A Icarly, tá ligado? Gosto pra caralho dessa série. É a série que eu gosto de compartilhar com os meus filhos. Hoje eu já assisti com o Kaique, já assisti com o Jamal e hoje eu já assisto com a Lana. Tem um episódio em que eles vão numa espécie de Comic Con. E aí, tipo assim, faz o programa. A Sam, a Carly e o Fred. O que as pessoas que estão assistindo eles fazem? Falam que tem um relacionamento entre o Fred e a Carly e entre o Fred e a Sam. Quando eles estão na Comic Con, aí você tem uma pergunta pra fazer pro Icarly. Tipo, não é palco que fala, sei lá, tem um quadro. Ele tem um nome pra isso, que é quando vai o artista e uma plateia pode fazer pergunta pro artista, né? De filme, essas coisas e tal, tá do Icarly. Aí uma mina levanta e fala assim, há quanto tempo você e o Fred estão namorando? Aí a Carly fala assim, não, eu não tenho nada com o Fred, o Fred é meu amigo e tal, não sei o quê. Aí ela fala assim, eu discordo de você. Porque eu assisti esse programa, esse programa e nesse programa eu tenho provas e no meu blog eu coloquei isso. Porque naquele frame, não sei o quê. E começa uma discussão do tipo assim, a mina falando, mano, eu não tenho nada com ele. Aí levanta um outro cara do outro lado e fala assim, não, na verdade ela tem razão. O Fred tem alguma coisa com a Sam. E aí começa uma briga, tá ligado? Do tipo de fã, tá ligado? Mas você já percebeu que no caso do Albany, não foi a ex-Albany que veio na internet? Não, é o povo, é isso que eu tô falando. É o povo, mano. É o povo, é o povo que tipo assim, ah, como ele não anunciou, o povo tá assim, ah não, mas você tava com a outra quando você tava... Não, porque eu tenho uma foto aqui, porque tem esse frame, nesse frame, você tá olhando pro... E os caras vêm no Instagram da mulher do cara, falar que ela tá larica. Eu falei, cara, quanto você... Pra mim, pra mim esse povo é igual o povo, que as vezes eu... Quem você acha que é essa pessoa na rua, pai? Não, eu acho que essa pessoa é a mesma pessoa que vai todo dia, tanto no ao vivo do Brasil 247, que é de esquerda, quanto no ao vivo da Jovem Pan, e fica escrevendo, gado, o Lula ganhou gado, para de chorar gado, e no outro lado fica lá, o Lula é ladrão, e não sei o quê. E eu falo assim, cara, que merda de vida é essa sua? Juro, as vezes eu... Porque, mano, é a hora que eu tô correndo, eu tô andando. Então, eu ouço o Jornal da Manhã, a CNN e a Globo News, hein? Eu ouço todos esses, tá ligado? E as vezes eu clico assim, né, pra que as vezes, como é intracomercial, eu pulo pra próxima, meu esquema é esse. Certo. Entrou o comercial da Jovem Pan, eu vou pra CNN, entrou a CNN, Globo News e tal, não sei o quê. E aí, mano, eu olho assim, e aí quando eu vou pular, eu vejo... Isso em que horas? Não, isso é sete horas da manhã. Ninguém pegou um bus... Não, sete horas. Ninguém é... Não, na minha cabeça é tipo assim, cara, você já tem que tá trampando, certo? É, tipo, eu já tenho... Sete horas, seu celular tem que tá desligado, tá ligado? Exato, exato, exato. É assim que eu penso, tá ligado? Tanto que eu zoo, que eu falo assim, mano, eu subo o meu vídeo às seis, em onde eu tô nos comentários, e eu falo, mano, seis horas é a hora que você tá se arrumando, saindo de casa. Exato. Você não tem tempo pra comentar nada, né? É, tá ligado? E aí eu olho assim, mano, eu falo... Não, e o cara, se você for 40 minutos depois, tá o mesmo cara, o mesmo perfil, escrevendo uma pá de coisa e discutindo. Primeiro, se você é anti-horário, por que você tá na Jovem Pan? Se você é horário, por que você tá na live do Brasil 247? Por que você tá comentando na live da Globo? Eu ainda vai, por que eu tenho que estar informado de mais de um ângulo da mesma notícia, pra eu poder comentar depois. Mas e você? Que tesão é esse? Que vida é essa que você tem que te leva... Por que você perde tempo em chegar no Instagram da mulher do cara? Da mulher do cara, caçar que a mulher do cara... Aham. Que vida de merda é essa? Que vida de merda é essa, né? Caraca, que higiene, hein? A sua... Você pegou a amiga da tua ex-namorada. Aí eu já bloqueio, né? Aí eu já bloqueio, ó. Ah, pegou pilha. Se bloqueou, eu pegou pilha. Aí vai ainda... Eu não bloqueio nada. Eu deixo a sociedade ser como ela é. Aí não bloqueio, mas também mostra. Aí ela vai... Eu bloqueio. Falou merda nos meus comentários, eu bloqueio. Nossa, os caras chaponais do carioca, hein, mano? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí a pessoa vem no meu YouTube. Pô, você me bloqueou? Ficou ofendidíssima. Me separei de você. É melhor você xingar. Babaca, me bloqueou. Se você xinga, vai tomar no cu, sua filha da puta. A pessoa não liga. Ela quer que você fale assim... Exatamente. Não, não foi bem essa a história. Porque teve umas vezes, duas, três, que eu respondi. Nem nesse assunto. Do outro assunto. Eu fui lá e respondi. Foi educado e respondeu. Assim, o cara, vagabundo, tal, 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 tal. Aí eu falava... Ô, irmão, você não sabe a real contexto. Não, moço, seu fã, desculpa. É. Ô, isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias. Várias vezes mesmo, tá ligado? Puta. Aí o cara... Agora eu entendi, é. Não, pera. Não, e eu fico puto quando acontece isso comigo. Porque eu... Às vezes eu respondo... O cara acha que eu tô respondendo, sei lá, de um jeito... Não tô respondendo de um jeito grosso ou irônico. Só tô respondendo. Aí eu... Uma vez eu fui num vídeo de música que eu postei. E eu toquei pra caralho nesse vídeo. Tem vídeo que eu toco meia boca mesmo. Que eu acabei de aprender e já posto. O meu canal não é de música. Caralho, eu tenho que fazer perfeitinho. Aí o cara escreveu... Pô, que merda, hein, mano? Pô, treina mais e não sei o quê. Falei, eu escrevi assim... Pra mim, tá bom. Aí o cara... Pô, me respondeu, nem acredito. Pô, sou seu fã, cara. Eu tava zoando, não leva a sério, não. Aí eu não levei, irmão. Tanto que eu escrevi pra mim, tá bom. Teve um cara que comentou naquele vídeo lá que o senhor apagou, do vídeo da mina. Aí o senhor fez um vídeo pedindo desculpa. Aí no vídeo pedindo desculpa, ele falou, é... Esse negão é um puta de um covarde. Não sei o que é, sei o que é lá. Aí eu postei, caralho, essa foi foda. Arrachei. Só que aí o cara apagou o comentário, mano. O cara apagou o comentário. Várias pessoas começaram a dar risada, mano. Tinha sido engraçado, mano. Só que ele não queria... Ele não queria que virasse piada. Ele queria que virasse uma oferta. Às vezes foi um queitão, mas às vezes a gente até achou da hora o comentário dele. Caralho, foi foda. Foi foda esse comentário. Você se expressou, mano. Entendeu bem o que eu quis falar. Exatamente. O cara quis chamar a atenção. É igual a menina que pediu me desbloquear. Ela deve ter falado alguma merda lá. Você já bloqueou? Pegou a mulher, amiga da tua ex. Aí eu, bloque. Aí foi lá. Não, foi uma brincadeira que eu quis fazer lá. Ah, entendi. Puta brincadeira legal, né? Puta brincadeira e no Instagram da minha... Ah, mano, pra mim essas pessoas na rua são as pessoas mais frustradas que tem, velho. Na rua, você sabe... Não é, mas sabe quem é essa pessoa na rua, mano? Na moral mesmo? Essa pessoa na rua é aquela que todo mundo zoa ela, mano. Geral zoa ela, mano. O patrão dela zoa ela. O marido ou a esposa zoa ela. Tá ligado? Ninguém tem respeito por ela. Aí a internet é o momento... É aquela pessoa que cresceu, mano, e continua sofrendo bullying, tá ligado? Tipo assim, mano, todo mundo passa por um bullying na escola e é normal, velho. É normal. É normal, mano. Não vai acabar o bullying, velho. É, mano. Mas aí quando você cresce, o que que acontece? O bullying fica diferente. Você ainda vai sofrer um bullyingzinho quando você cresce. Mas o problema é que o bullying é mais radical quando você cresce. E essa pessoa continua sofrendo pra caralho. A internet é aquele momento, mano, dela igualar, tá ligado? Ela fala, não, aqui eu tenho... Aqui eu posso... Ah, sabe o que é a internet? A internet é aquele cara aqui na escola. Você tá parado aqui, ele faz assim, mas ele tá do outro lado. Porque aí você olha, aí você... Quem é? Aí ele tá do lado de cá. Enquanto você olha pro lado de cá, ele vem pro lado de cá, sabe? A internet é tipo isso. A internet é aquele cara, mano, que joga... Esse cara... A internet não, né? Esse cara é aquele cara que taca o giz no professor e fica assim, ó. Tá ligado? Ele não fala, sou eu que taquei. Não, ele abaixa a cabeça e finge que tá estudando. E vários caras que pra mim faz isso, é isso. Eu acho tão foda, mano, discutir... É que no YouTube é ruim. Eu procuro não responder tanto comentário no YouTube, porque o YouTube não me diz quando a pessoa re-respondeu. Então, por exemplo, o cara vai lá, faz um comentário. Às vezes eu acho comentário tão foda, velho, que o cara fez. E o máximo que eu faço é falar, pô, da hora, mano, e tal, não sei o quê. Por quê? Porque se eu quero trocar com o cara, que às vezes eu falo, caralho, mano, maluco inteligente da porra que comentou isso, aí o YouTube não me diz quando ele responder meu comentário. Já no Twitter, não. O Twitter me fala. Fala, ó, fulano respondeu seu comentário. Tá ligado? E aí começa uma discussão. Eu gosto dessa discussão. Gosto muito. O Kaique não gosta que eu faça isso. A Cleide também não gosta que eu faça isso. Eu acho que é uma perca de tempo, velho. É, então. Mas eu gosto desse xadrez verbal, principalmente quando é com anti-horário. Tá ligado? Com anti-horário, mano, eu acho da hora trocar com anti-horário. Tá ligado? Porque isso enriquece o meu poder de debate, o meu poder de síntese, tá ligado? Mas, tipo assim, ah, achei você um merda. Aí eu falo, mano, você só tacou o giz e quer que eu fique procurando quem é você? Não vou fazer. Ah, não vou te dar essa atenção. Aí eu não dou atenção. Às vezes quando o cara fala mais merda ainda, eu bloqueio. Isso acontece muito quando o meu vídeo fura a bolha. Ou o meu comentário fura a bolha. Tu já fiz um comentário lá na página do Sanzone? Esses dias o senhor falou, acho que foi sobre o Big Brother. É. Deu uma furada de bolha. Aí fura a bolha. Aí o pessoal fanático em BBB. É. Falou, não, negão, o quê? Essa turma é pior do que a turma do futebol, sabia? Porque esse cara desprezou a mulher. Essa turma é pior. Esse cara desprezou a mulher dele e não sei o quê. Negão, você não assiste, você não tem que falar. É. Negão, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, é o Big Brother. É o Big Brother, mano. Irmão, é o Big Brother. É o Big Brother. Irmão, é o Big Brother. É o Big Brother. É o Big Brother. Tá ligado? É. Big Brother. É. Onde você ainda podia falar assim, nossa, essas são pessoas reais. São pessoas... Ali é do coração. É. É do fundo do coração. Não, filho. A gente tá no Big Brother 24, né? Ah, onde você vira um personagem. 24, né? Sei lá. É. Você vira um puta de um personagem. 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 O amor de Deus. Caralho. Ninguém ali é aquela pessoa, velho. Antigamente, hoje em dia isso não acontece mais não. Antigamente acontecia muito. Pra gente finalizar o vídeo. Antigamente acontecia do ator. Ele fazer um personagem. Então, por exemplo, na novela, né? No filme isso não acontecia não. Isso acontecia na novela. Então, o personagem do cara, ele fazia o cara mal da novela. Certo. O cara mal que pisava na mocinha ou no mocinho da novela. Certo. E tipo assim, mano, esse cara não podia sair na rua. Porque o brasileiro burro... Levava a sério. Não, o brasileiro não é levava a sério. O brasileiro não tinha um ator. Tinha um ser humano. Certo. É assim que o brasileiro enxergava esse cara. É assim que você vê o Wagner Moura e achar que ele é o Capitão Nascimento. E achar que ele é o Capitão Nascimento. Exato. As pessoas não pensam assim, Kaique, porque ele fez um filme. Se ele tivesse feito uma novela, antigamente... Que todo dia aparece. Antigamente rolava isso, velho. Todo dia ele tá na tela. Hoje a novela que as pessoas acham que as pessoas são daquele jeito é o Big Brother. Cara, você tá preso numa casa, mano. Não é nem uma questão de ser ator. Aonde você já viu que os quatro Big Brother pra trás... Onde você já viu, é, é. Agora as pessoas foram canceladas. Não é uma questão nem de você ser um ator. De falar, ah, não, o cara que tá lá é um ator. Não, o cara que tá lá é um cara falso que está querendo ganhar uma grana e eles sabem que estão vendo ele. Simples. Só isso já faz com que ele não seja o mesmo cara da vida real. Só isso já faz com que qualquer ação dele seja pensada. Por isso os caras dão cachaça pros caras. Porque é nesse momento que você não pensa. Esses dias eu vi um cara lá batendo no peito. É, porque eu já vendi água. Eu já vendi água. E eu falei, irmão, um cara que vende água ganha mais que um salário mínimo. Exato. Jamanta. Anta do caralho. Anta do caralho. Dá vontade de você falar. É, eu vou bater no peito e vou falar. Eu já fui telemarketing. É. Que é um lixo de salário e você sai com a cabeça fodida. Quer ver que ele tá pior? Você perde duas vezes. É, cara. Você tá... Parecia que ele bateu no peito e falou, eu já roubei. É. Caralho, vendei água no tramponeço pra caralho. Idiota. E ele diminuiu o bagulho. Não, ele diminuiu como se fosse, pai. Eu pedi esmola no farol. Então. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.